Assistência Social de Ano Fino investiga a denúncia de abandono de Incavaz. Senhora de 92 anos, de acordo com o vizinho, está abandonada pela família. Canal Suda Gerais, dentro da notícia. Muito bem, hoje é segunda-feira, dia 16 de maio de 2023. Vamos lá, né? Na parte da manhã de hoje, eu me deparei com algumas postagens de uma denúncia nas redes sociais, falando sobre uma senhora de 92 anos que estaria abandonada pela família. Não abandonada de largada totalmente, mas de ter ficado na sua casa sem os cuidados básicos e raramente alguém da família conferir se ela está bem. Vamos à América de Oliveira, mais conhecida como a Dona Merca. Ela mora na rua Américo Pardim, ali no alto, pertinho do cemitério. Eu vou contar a história da Dona Merca logo na sequência, depois do recado de um dos nossos parceiros. Saí daí não, tá? Então, conferir essa história na sequência. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, seguir os perfis oficiais de Instagram que estão passando neste momento aqui embaixo. Tá bem aqui, ó. Passando aqui. E eu volto a contar essa história que é no mínimo cabulosa, tá? Vai lá. Oi, gente. Eu sou a Heloísa, aqui do Café do Matão. Estou aqui para falar da promoção. Cada cinco embalagens devolvidas, você ganha um pacote cheio e um botãozinho para concorrer a uma televisão de 32 polegadas no final do ano. Vem participar. Bom, gente. Vamos lá. Agora sim nós vamos falar sobre o caso da Dona Merca. Dona América, ela tem 92 anos de idade. De acordo com relatos das pessoas que moram ali na Rua América Pardini, né? Pode falar que for da Rua América Pardini, mas tem pessoas que moram ali há anos e são pessoas boas. A grande maioria são pessoas boas, tá? Pouquíssimas pessoas na Rua América Pardini são pessoas que dão problemas ocasionalmente, tá? Então, 99% daquela população livre, da América Pardini, Chico Mendes, aquele pedaço ali são pessoas extremamente boas, pessoas que moram há anos naquele local, porém são pessoas simples, né? Acostumadas com a batalha do dia a dia, a luta com a vida, criar seus filhos. Então, a gente acompanha essas lutas aí de muitos anos, né? De conhecer moradores daquele local. E aí, na parte da manhã, eu me deparei com uma postagem da Thaís, né? A Thaís fez uma postagem que eu vou começar a replicar pra vocês aqui na tela com relação à situação da Dona América. Primeiro, ela colocou essa postagem que vocês viram e aí já vieram os comentários na sequência, né? Que a Dona América está de idade, né? Aí eu concluí que ela tem 92 anos, né? Na conversa com ela, ela disse que tem 80, que ela parou. Ela fez 80, que ela sabe a idade dela, né? Aí eu até brinquei que a minha avó, a mãe da minha mãe... Essa eu tenho que contar pra vocês. A mãe da minha mãe, né? A Antônia, minha avó Antônia, ela era dois anos apenas mais velha que o meu pai. Meu pai era um cara que causou com uma mulher bem mais nova, né? O seu Hélio. O pessoal foi mais velho em Mangueira. E o meu pai, ele era dois anos mais novo que a minha avó. Ela, quando fez 62 anos, ela parou de fazer aniversário e meu pai... Então, Dona Antônia, você tem duas, é 62. Seu Hélio, 60. No ano seguinte, Dona Antônia, quando você já tem? 62. Seu Hélio, 61. No outro ano, Dona Antônia, você já tem quantos anos? 62. Seu Hélio, 62. No outro ano, ele passou ela. E aí foi, né? Ela ficou... O meu pai morreu com 77 anos e ela tinha 63, 62. Mas, voltando ao caso da Dona América, ela está com 92 anos. E aí, as pessoas começaram a postar nos comentários... Vocês estão vendo os diversos comentários aí com relação aos órgãos de defesa, tanto de idosos e de outras áreas, né? Sendo acionados ou sendo cobrados, né? Inclusive, vereadores foram marcados, né? Eu não vejo o motivo do vereador entrar numa história de idosos, a não ser que os órgãos de proteção, de assistência, de socorro, não hajam, né? Mas, vendo que era um caso de urgência e que, até o momento, eu não sabia se existia um auxílio ou socorro acionado de verdade, eu acabei entrando em contato com algumas das pessoas que aparecem aí nessas postagens que vocês estão vendo, passando aqui do lado, e aí falaram, não, pode ir pra lá que eu tô indo, né? E vamos ver essa situação. Bom, chegando no local, conversei com algumas pessoas antes, e aí, me levaram pra casa da dona América. Aí, obviamente, pra entrar eu pedi autorização, né? Posso entrar, dona América? Ela pode entrar, tal. E aí, antes de eu colocar as imagens, eu vou mostrar primeiro pra vocês uma imagem do quarto da dona América, que tá passando aí, ó, vocês estão vendo ali. Esse é o quarto, e de acordo com informações das pessoas ali do bairro, a dona América sempre foi uma mulher muito prendada, ela sempre foi muito cuidadosa com as coisas dela. Ela não deixava um galinho de árvore sequer pra fora do seu muro, pra não machucar o rosto ou o olho de uma pessoa que estivesse passando. Ela sempre cuidou do seu quintal, ela sempre deixou a sua casa muito bem organizadinha, muito bem arrumada, né? E aí, o quarto dela, vocês estão vendo a bagunça que tá, e eu cheguei o cheiro que estava muito forte, né? Cheiro de férias humanas, né? E aí, uma vizinha disse, olha, eu, eu venho todo dia pra dar banho nela e trocar ela. Aí, o Alexandre Carquincere, né? A Leia, na verdade, vai dar o banho. O Alexandre Carquincere, ele desce todo dia de manhã, vai lá, checar a dona América, dar os remédios, né? E logo depois, a Leia desce, troca, né? Tira a fralda, aquela coisa toda, dá banho na dona Leia. E aí, tem também a mãe da Raquel, da Joelma, que agora não recordo o nome dela, que pega as roupas e leva pra lavar em casa, e ainda serve as refeições do dia, né? Quer dizer, a vizinhança está cuidando da dona América, né? Vamos lá, eu vou mostrar as imagens pra vocês agora, né? A conversa que eu tive com a dona América, e de acordo com informações também, ela tá começando até Alzheimer, que ela tá bem, que ela não tá, entre outras situações. Então, vamos lá. Ela, inclusive, tá reticente, né? Tá com medo de ser tirada da casa. Vamos acompanhar essa história. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui pra falar pra vocês do Bibas Restaurante. É o melhor local em Orofino pra você comer bem, tá? Comer bem e pagar pouco. Tem grande variedade de carnes, saladas, pratos quentes, e a sobremesa é grátis. Então, ó, liga aí no WhatsApp e peça o seu almoço, ou vá pessoalmente conferir a qualidade e o sabor da comida do Bibas Restaurante. Bom, gente, tô na rua Américo Pardini, tá? Aí uma denúncia de maus-tratos de idosos. Bom, eu tenho autorização pra entrar, mas eu vou perguntar aqui se eu posso entrar. Pode entrar. Pode entrar? Pode. Pode entrar, dona América? Pode entrar. Pode entrar, tudo bem? Graças a Deus. E aí? Chamaram aqui. Quem chamou? Chamaram aqui. Como é que a senhora tá? Graças a Deus, bem. Tão cuidando bem da senhora? Uhum. Melhor que isso, não precisa. Tá. Mas quem fala que tá? Ah, chamaram, né? Não, Bé, aqui ninguém tá cuidando de mim, não. Não. Aqui tá tudo amigo, tudo camarada. Tá tudo bem, então, né? Tudo bem. Aqui não tem amigo, não tem ninguém, tudo amor. O pessoal da rua que tá cuidando da senhora? É a minha filha, né? É o pessoal aqui que tá vindo cuidar da senhora? Ela é minha prima segunda, ela é prima da minha mãe. E não tem condição, né? E agora que chamou você aqui, eu não sei, Vigalha. Não, mas eu... E aí eu tava lá pôndo umas pecinhas de roupa dela lá no tanque, não tem condição dela lavar, porque essa mulher foi muito trabalhadeira. Ela foi muito trabalhadeira na vida. Sabe? E não tem condição. Não, não podemos largar ela. Não tem condição. Não tem condição. Não tem condição dela. E essa aqui é o pau pra toda obra, viu? Isso é, isso é esteio. Isso é esteio, né, dona América? Isso. Ela vem aqui, ela dá banho nela. Só tem quantos anos, dona América? Ah, uns 40. Foi mal os dois, vai. Mais 40? É, mais 40. 80? Redondinho? Ah, tem mais. Não, não tem mais. Ah, eu não sei da minha idade. É, mas a minha mãe era da tua idade. Já foi mais de 30 que ela morreu, ela morreu com 62 anos. Então a minha avó parou de fazer aniversário com 62. É, e minha mãe. Ela continuou. Não, só tem, não, Antônio? 62. Outro em 62. Imagina se a avó sabia da minha idade. É, verdade. É, verdade. Não, velho, é só o número. É matismo. É matismo. Então tá bom. O senhor tá mal tratando eu? Ah, falaram, hein? Ah, não, aquele que é mal tratando. Não, eu tava lá laçando a roupa e me chamaram. Megali tá lá, que é. Aí eu... Ah, esse aí que é Megali? É o Megali. Opa! Desde que eu nasci. Tá bonitão ainda. É, então. Tô bagaci já também. Tá chutão ainda, tá chutão ainda, tá chutão. Dá licença. Pode. Mas tá bom ver, a moça tá ali. Gente, agora eu tô com o Alexandre Carpintieri, funcionário público. Tá, Alexandre? Você mora aqui na rua bastante tempo também, né? Eu moro. É, o que que você tem presenciado? Você tem vindo aqui o Cuidado da Dona América? Tenho, ó, eu trago remédio pra ela, pra ver o jeito que ela tá. Vê chego que ela tá caída, tá tudo chuja. Verdade. Falo pros negros, né? Ninguém liga, alguém tem que fazer alguma coisa pra ela. Como é que eu vou deixar ela caída, tudo chuja? Aí eu chamo a Leia, a Leia vem me dar banho nela. A Cida vem, ajuda, tá, hein? Se nós não fazermos isso, quem que vai fazer? Ah, tá brabo. E eu trago o café de manhã, trago o cafezinho pela de manhã, trago a comida. Só não trago a janta, porque ela não janta. E hoje mesmo de manhã, cheguei, dei uma lavadinha na louça, lá na pia. Dá dó. Não tem condição dela ficar dessa maneira. Não tem. E ela tem a, né, tem, ela tem neto, ela tem a bisneta, que é forte. Vem aqui, lá uma vez na vida, tá na morte. É o que acontece. Né, não tem condição de deixar uma pessoa assim. E o Alexandre chega aqui de manhã, ela tá caída no chão. A Leia chama, liga pra Leia, a Leia vem correndo dar banho, né? Chega aí, eles já viram, né, tem que cuidar, porque se eu não juntar, né, bicho se deixar. Ó, gente, chegando aqui o pessoal da Prefeitura de Ouro Fino. Tá, chegando o assistente social. Ele já colheu informações ali em cima. E agora ele vai conversar com o pessoal aqui, vai conversar com a dona América. Tá, aqui. E aí, não deu, chá? Vai. Tá aqui, minha avó, aqui. Ah, minha avó aqui, ó. Minha avó tá bom de volta. Bom, eu já coloquei na sequência, vocês já viram, os vizinhos falando, né? Tanto Alexandre, a Leia, a galera toda aí que tá lá auxiliando, a dona Meca. E aí eu fui até a assistência social da Prefeitura de Ouro Fino, falei pra Bárbara, que é a chefe do departamento. Eu tive uma conversa com a Bárbara. E logo depois que eu gravei pra Bárbara, ela me mandou um aula dizendo o seguinte, que a bisneta da dona América, né, dona América, quer ficar com ela. que vai pedir a guarda da bisavó, né, e que agora eles vão fazer um estudo de viabilidade se ela tem condições de cuidar de uma senhora de 92 anos de idade. E vou adiantar já pra vocês, eu fiquei com a minha avó um bom tempo e não é fácil. Não é fácil. Não é fácil mesmo você cuidar de uma pessoa de idade que já não, né, ela já não tem mais o domínio de tudo que ela faz, né? A gente vai ficando de idade, a gente vai ficando chato. Eu já tô chato, né? Eu não sou... E a gente, quanto mais velho, mais chato a gente fica. A gente vai ficando tinhoso, vai ficando resiliente, entre outras coisas, né? Ou seja, a nossa personalidade, ela fica muito mais aflorada com a idade e deu pra ver que a dona América, ela é de opinião, né? Ela fala bem, ela se expressa bem e... Mas é isso. Vamos ver a fala da Bárbara na sequência. Vamos lá. Bom, gente, tô com a Bárbara, chefe da assistência social na cidade de Orofino, tá? E nós vamos falar sobre o caso da dona América de Oliveira, que é aquele fato que vocês acompanharam agora o vídeo aí, a situação que tá acontecendo no bairro do Alto, na rua Américo Pardini. Pelo que eu já sei, o pessoal da prefeitura já tem conhecimento da situação, né, Bárbara? Você pode falar pra gente quais são as providências que estão sendo tomadas? Então, nós acionamos o CREAS, né? Pra tá tomando todas as providências em relação a ser idosa. Averiguar também a possibilidade de tá colocando um abrigo. É, realmente, esse caso nos surpreendeu, porque, assim, se não houver uma denúncia, não há como a gente acionar os órgãos de defesa, né? O CRAAS, o CREAS. Então, eu peço à população, quando tiver, assim, uma situação desse tipo, chegar diretamente nos órgãos de defesa, porque aí nós tomamos a providência e evita estender a uma situação dessa, né? É claro que a gente, muitas vezes, não tem como solucionar isso de imediato, porque nós temos todo um trâmite a ser tomado. Mas, com certeza, nós vamos tomar medidas. Perfeito, Bárbara. Obrigado pela sua atenção, tá? Eu que agradeço, Alexandre. Bom, pra gente fechar, né? Vocês viram aí a fala da Bárbara, dizendo que já estão em entendimento e tal. Inclusive, eu já sei que a situação está no Ministério Público, já tem justiça envolvida, tá? A coisa já andou pra fora, já tem boletim de ocorrência, já tem uma série de situações aí pela falha dos netos, já que a dona América não tem filho vivo. Filho vivo que ela tinha, faleceu, deixou dois netos pra ela, e os netos não cuidam de acordo com a população, de acordo com a informação de vizinhos. E isso já foi pro fórum, pra análise lá, né? E aí vamos ver, vamos acompanhar essa história, espero que as pessoas nos atualizem, como que fica a situação da dona América. Vamos esperar que o melhor seja oferecido pra essa senhora, né? De 92 anos. É isso. Vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar os sininho de notificações, seguir os perfis oficiais do Instagram que estão passando aqui embaixo, tá? E deixar aberto também espaço para os netos, e para a bisneta da dona América virem falar comigo, de repente falar, explicar, olha, acontece isso, eu tenho problema, eu não consigo e tal, né? Ou eu não tava sabendo, né? Mas é isso. Valeu, até a próxima. Boa semana a todos.